Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje uma receitinha bem gostosa, rápido, fácil e prática. Ingredientes que qualquer um tem em casa. Hoje o tempo resolveu mudar aqui, está um pouco frio, então vou fazer um caldinho de batata para vocês, bem legal, tá bom? Olha aqui para vocês verem, pouca coisa na bancada, coisinha rápida, tá bom? Bora trabalhar! Pessoal, então para o nosso caldo eu tenho aqui batata, cebola, tomate, tenho aqui umas pimentas aqui, alho, cheiro verde, de condimento nós vamos usar pimenta do reino, orégano, um pouquinho de cúrcuma, sal, é lógico, um pouquinho de óleo ou azeite para a gente refogar, um pedaço de bacon e linguiça calabrisa. Aqui eu estou usando da Palito, use a linguiça de sua preferência, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês o preparo, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar aí o quanto de ingrediente que eu usei para fazer esse caldo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descascar as nossas batatas. Pessoal, descasquei então as batatas, a cebola, o tomate, eu descasquei, tirei a semente, o alho e a linguiça também eu tirei aquela pele, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Numa panela, eu vou colocar o tomate, vou colocar as batatas, assim, tá? Aqui na panela, vou colocar também a pimenta, isso é a gosto de vocês, vou colocar um pouco de sal, vou colocar a linguiça, assim, gente, ó, você coloca pedaços grandes, tá? Porque depois a gente vai tirar essa linguiça, aqui, e agora, a gente vai cobrir isso com água, aqui eu estou usando a água já quente, para a gente adiantar, a gente cobre, e vamos levar isso aqui para cozinhar, tá? As batatas cozidas, a gente volta a fazer o processo. Enquanto as nossas batatas cozinham, a gente pica a cebola e o alho. Pessoal, já está bem cozidas as nossas batatas, agora eu vou tirar a linguiça. Essa linguiça nós vamos picar, tá? Você pode picar em rodela, quadradinho, ou meia lua, é a maneira que você quiser, tá? O sabor dela já está aqui nessa água do cozimento. E agora a gente vai processar essa batata com esse tomate e essa pimenta. Você tem, então, a nossa batata com tomate e a pimenta, todo o caldo, tá? Aqui eu já deixei picada a linguiçinha, o bacon. Agora a gente vai fazer a nossa refoga. Pessoal, agora numa panela a gente coloca um fio de azeite. E aqui a gente dá uma fritada no nosso bacon. Fritei um pouco o nosso bacon. Agora eu vou acrescentar a cebola e o alho. Junto disso, eu já vou acrescentar um pouco de cúrcuma. Isso é a gosto. Se você não quiser, não precisa colocar, tá? Vou colocar aqui um pouco de orégano, um pouco de pimenta do reino. Pra isso, já liberando o sabor junto com a nossa cebola. Refoguei bem a nossa cebola. Agora acrescento a linguiça. Vou acrescentar a nossa mistura de batata, já processada. E agora a gente vai deixar isso ferver aqui por uns 5 minutos, tá? Pros sabores interagirem. Essa hora agora é a hora que você vai verificar o sal, a pimenta, tá? O tempero aí que você estiver usando pro seu caldo. Aqui basicamente tá pronto, é só ferver mais um pouco. Olha que bonito, gente. Pessoal, ferveu então o nosso caldo, tá pronto. Agora finalizamos com cheiro verde. E agora é só servir. Olha que maravilha, gente. O cheiro tá divino. Bora servir essa maravilha, né? Olha isso aqui, gente do céu. Olha. Agora só nos resta provar, né? Vamos ver como ficou? Vamos sofrer um pouquinho? Então agora, melhor hora do vídeo. Com um pãozinho, com uma torradinha, né? Pimenta pra quem gosta, claro. E hora da sofrência. Vamos ver como tá isso aqui. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Tá divino. Olha. Vamos ver. Hum. Muito bom, gente. Se você não tiver linguiça ou bacon, você pode fazer com carne moída, com carne cozida, tá? Fica a gosto de cada um, ó. Gente, excepcional. Façam essa receita na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ah, venha fazer parte dessa grande família, ok? Comente aí abaixo qualquer dúvida. E não se esqueça, os ingredientes dessa receita eu vou deixar aí completinho na descrição do vídeo. Ok? Beijos e até o próximo. Tchau!